Aconteceu aqui na sede do 10º Batalhão o lançamento do projeto Grandes Campeões, um projeto que tem a parceria da Prefeitura juntamente com o 10º Batalhão aqui de Rolim de Moura. Isso é um projeto desenvolvido de iniciativa do 10º Batalhão. O nome do projeto intitula-se Grandes Campeões e a finalidade é atender as crianças mais carentes, bem como os filhos dos policiais militares, uma vez que nós temos um espaço adequado para recebê-los. Um espaço seguro, um espaço interativo, um espaço onde a gente pode fazer desenvolver princípios, costumes, os bons costumes. Então a gente, com a parceria com outras instituições, inclusive a Prefeitura, nós daremos início a esse projeto. Na verdade o projeto já teve início ano passado, mas esse ano nós temos uma nova roupagem, nós temos uma nova versão do projeto. E a versão que nós daremos início esse ano é aquela que produz uma integração muito maior com a comunidade, uma integração com as instituições tanto de segurança pública, quanto de iniciativa privada, quanto pública, para que a gente possa fazer um papel muito mais importante no que diz respeito ao policiamento preventivo, ostensivo da Polícia Militar. O sargento Feitosa é o responsável que estará à frente do projeto Grandes Campeões, que tem como objetivo principal contribuir para a formação de cidadão de princípios para o bem de uma sociedade melhor. Uma coisa que nós temos certeza é que nós vamos estar contribuindo para a formação desse cidadão, dessa cidadã, e contribuindo com o bem da sociedade. A criança enquanto estiver aqui, ela vai estar aprendendo princípios, aprendendo, praticando esporte, né, diferente se tiver de repente ocioso, ninguém sabe o que essa criança pode estar fazendo. Então a intenção do 10º Batalhão é contribuir para a formação dessas crianças e auxiliar nas famílias que possam ter um local adequado e seguro para deixar suas crianças. A Prefeitura, através da Autarquia Municipal, investirá com profissionais e também na parte estrutural de materiais. Parceria muito bem feita, né, com o Batalhão, com a Polícia Militar, vai atingir aí mais de 60 crianças, né, carentes do nosso município, um projeto muito bacana, vai ser coordenado aí pelo pessoal da Polícia Militar, e a Autarquia Municipal está entrando, né, a Autarquia Municipal e a Prefeitura Municipal entrando a contrapartida, o material esportivo, o monitor que vai estar acompanhando aqui, né, tudo que a PM precisar, né, para o projeto nós vamos ser parceiros. A gente mexe com crianças, a gente tem os outros projetos também do município, muito importante. Hoje a gente cuida aí mais de mil crianças nos nossos projetos, entre natação, judô, karatê, futebol, né, vôlei. Então é muito bacana esses projetos e eu tenho certeza que esse aqui da Polícia Militar não vai ser diferente, vai ser um sucesso também. Então, a nossa intenção realmente é essa, de formar o caráter, formar o cidadão, e de repente, quem sabe, aqui no meio dessa molecada aqui, no quartel da Polícia Militar, a gente encontrar aí um fenômeno, um Romário, um Neymar, né, um Zinedine Zidane, um R7, tudo pode acontecer. Eu acho que a gente tem que acreditar. A ideia do projeto é acreditar no ser humano. O projeto vai contar com cerca de 60 crianças entre idades de 7 a 13 anos. E os treinos acontecerão aqui na sede do Batalhão da Polícia Militar. As imagens são dele. Gustavo Henrique, Anderson Gonçalves, para o Jornalismo da SIC TV.